Hoje é noite do mercado, hoje é noite do mercado, pois é a nossa tradição, pois é a nossa tradição. São as provas e o licor, são as provas e o licor, do forno sai um bofão, do forno sai um bofão. Esta noite olhei para o céu, esta noite olhei para o céu, vi uma estrela de luz, vi uma estrela de luz. Vim da França a Madeira, para cantar em Santa Cruz, vim da França a Madeira, para cantar em Santa Cruz. Anda Maria, anda Maria. Há primeiro de boa noite, há primeiro de boa noite, e para tudo ao pessoal, e para tudo ao pessoal. Até que eu desejo ainda a todos, e que tenham o seu Natal. Até que eu desejo ainda a todos, e que tenham o seu Natal. E que pra mim é uma alegria Não se pode brincar muito E por causa da perneia Por tudo que vai no mundo Por tudo que vai no mundo Não há ninguém que não chore Não há ninguém que não chore Que desejo por Natal Que o próximo seja melhor Eu canto com alegria Eu canto com alegria E amor no coração E amor no coração O Covid é malandro O Covid é malandro Mas não mata a tradição Mas não mata a tradição Mas desde o céu vem aqui abaixo Desde o céu vem aqui abaixo E quer é vir o pé que vai E quer é vir o pé que vai E o pires da pandemia Ele entrou no camasai E o pires da pandemia Ele entrou no camasai E isto vai para ficar Já me dizia meu pai Foi moço de casa alheia E foi moço de casa alheia Criado de muito lento Criado de muito lento E o xalá que para o ano E o xalá que para o ano E se banha aqui outra vez E se banha aqui outra vez Pois eu tenho muita pena Pois eu tenho muita pena O velho vai acabar O velho vai acabar Boa noite a Santa Cruz Boa noite a Santa Cruz Para o ano vamos voltar Para o ano vamos voltar Amigos tenho saudades Amigos tenho saudades Do Natal de antigamente Do Natal de antigamente Da canja da minha avó Da canja da minha avó E aí também do pão quinto E aí também do pão quinto E a todos os imigrantes E a todos os imigrantes Vai um beijo de presente Vai um beijo de presente Eu hoje fui convidada Eu hoje fui convidada E vir à noite do mercado E vir à noite do mercado Eu presidente de Santa Cruz E eu dou muito obrigado E eu dou muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí